Meu pai um dia me falou pra que eu nunca mentisse mas ele se esqueceu de dizer a verdade Eu nunca mais vou dizer o que realmente penso Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto Eu juro, eu juro Eu nunca mais vou dizer o que realmente penso Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto Eu juro, eu juro por Deus Eu juro, eu juro por Deus Não confio em ninguém, não confio em ninguém Não confio em ninguém com mais de trinta Não confio em ninguém com trinta e dois dentes Trinta e dois dentes Meu pai um dia me falou pra que eu nunca mentisse mas ele se esqueceu de dizer a verdade Eu nunca mais vou dizer o que realmente penso Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto Eu juro, eu juro Eu juro, eu juro Eu juro por Deus Não confio em ninguém, não confio em ninguém Não confio em ninguém com mais de trinta Não confio em ninguém com trinta e dois dentes Trinta e dois dentes Ei ho, let's go 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 Ei ho, let's go